Olá humano, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Aqui vou mostrar 5 ótimos sites feitos em Python. No vídeo Por que aprender Python, que está na descrição, o Thiago Nalli puxou minha orelha, e com razão, dizendo que eu devia explorar mais o que dá pra construir com Python. Daí surgiu a ideia desse vídeo. Valeu Thiago! Agora vamos ao que interessa. Python te permite criar aplicações web com diversos níveis de complexidade. Quem trabalha com desenvolvimento web tem que produzir muito e num curto período de tempo. E claro que tem que manter a qualidade. Hoje em dia é inviável você construir um site do zero que seja bonito, funcional e que seja feito em pouco tempo. Pra isso você precisa de ferramentas que facilitem o seu trabalho, como um web framework. Você pode entender um web framework como um programa ou um conjunto de programas que ajuda muito você a criar aplicações web. Existem vários web frameworks feitos em Python. Entre eles a gente pode destacar o Django. Lembrando que estou colocando site, rede social, portal e outros termos no mesmo pacote. Porque esse vídeo é principalmente pra quem ainda não é de TI. Agora vamos ao nosso top 5. Em quinto, Mozilla. Mozilla é uma comunidade de software livre. E foi ela que fez o navegador Firefox. No site você vê que simplicidade e beleza caminham juntas. Esse exemplo já deve ser suficiente pra você se interessar por Python. Essa é a aplicação mais simples desse top 5. E talvez seja a mais útil. Em quarto, The Washington Post. É um portal de notícias e, portanto, ele deve ser bem dinâmico. Porque atualizações vêm e vão o tempo todo. Ele tem uma parte de sessões que eu acho bem legal. E descendo, você pode ver que ele tem vários jeitos de distribuir as notícias. Em terceiro, NASA. O que mais me chama atenção é o layout feito pra ocupar boa parte da tela com imagens e vídeos. Você também tem a opção de carregar mais informações sem sair da página. E em segundo temos o Discus. Discus é uma plataforma usada por centenas de milhares de sites pela web. É uma plataforma que proporciona uma ótima experiência com um sistema de comentários integrado às redes sociais. E em primeiríssimo lugar, o Instagram. Como muitos já sabem, o Instagram é uma rede social pra compartilhamento de imagens. Aplicando os filtros do Instagram, suas imagens podem se tornar muito mais atraentes. E a melhor parte é que você não precisa ter nenhum conhecimento técnico do que tá por trás do filtro que você tá usando. Tudo é muito simples. Com o Python, você cria web frameworks como o Django. E com esses web frameworks, podemos fazer até uma rede social. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.